E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal e galera, hoje eu trago aqui pra vocês Umbrella Corpse. É um jogo da série, da franquia Resident Evil, mas não é... digamos que é um spin-off, vai. Não é sequência, não é Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem o 8, nem nada. É como se fosse o Operation Raccoon City, como se fosse uma história paralela, ou talvez seja até a história, vai conforme a história, só que os agentes lá brigando entre si pra ver quem pega os vírus, as amostras e tal. Enfim, cara, eu tava muito ansioso pro lançamento desse jogo, porque parece ser bem interessante, tá? Eu sei que não tem nada a ver com Resident Evil, eu como já disse, eu sou um grande fã da franquia Resident Evil. Eu gosto muito de todos os jogos, exceto aquele Resident Evil, acho que Gaiden, acho que é mais ou menos isso. O protagonista é o Leon e o Barry, esse daí eu não joguei, não faço ideia de como que é, mas o pessoal falou que é ruim. Mas enfim, eu tava muito ansioso pra esse jogo aqui, eu sei que não faz parte da franquia, da... Da franquia não, da série, né, da história original. Mas, tipo, na parte de ação, ele parece ser um jogo bem interessante, então vamos iniciar a gameplay aqui. Eu vou no modo experimento, porque eu já dei uma pesquisada aqui, ó, como fala, sobreviva ao ataque zumbi um jogador. Vamos ver como é. Caça ao DNA, eu tenho, acho que é uma blackjack, a pistolinha, granada de fragmento e cronos. Vamos iniciar. Enfim, eu testei, tá galera, eu vi os comandos como faz, tipo, dei uma lida no manual, né, que a Capcom disponibilizou online aqui pra gente. E parece que tá interessante o jogo. Eu vi muitos vídeos também, do pessoal jogando, tá, cara, eu tô muito ansioso pra esse jogo mesmo, muito. Você não tem ideia. Ok. 3, 2, 3, 2... Ah, tá, tem que esperar. Tá. Eu já mexi na sensibilidade, tá, já fui nas opções, já dei uma mexida lá. Vamos lá, aqui. Agacha. Bola agacha. R1, granada. R2, atira. 2, mira. Olha. Ah, conforme você vai apertando lento... Ah, quanto mais forte você aperta o L2, ele vai dando um zoom devagarzinho com a mira, que nem... Tem alguns jogos que utilizam esse tipo de mecânica. Vamos lá. Uou. Nossa. Cara, isso que eu curti nesse jogo, ele é muito rápido. Ai, caramba. Ok. Vem, filhote. Tá, preciso de life. E aí? Eu nem sei se tem dificuldade disso aqui, eu só comecei o jogo. Tomei uma porradinha do zumbi ali e já ficou vermelho o meu life. Esse modo aqui... O jogo é focado em multiplayer, tá, pessoal? Eu vi lá, ele é focado no multiplayer. Mas essas missõezinhas de um jogador aqui, elas são só contra zumbis. Ah, só tem contra zumbi e você... Parece que o objetivo é eu catar uns DNA ali. Caça ao DNA. Tá ali no canto inferior esquerdo da tela. Ótimo. Ó o cara. Tem como trocar a arma? A L1 pega a machadinha. Ai, caramba. Cara, que musiquinha foda que tá tocando aqui. O objetivo é só sair por aí matando todo mundo. Não tem segredo. Eu vou gravar algumas partidas nesse modo aqui, single player. E algumas partidas no multiplayer, tá? Porque o foco mesmo é o multiplayer. Sobreviveu. Rodada 1. Ah, são rodadas? Tá. Tem a rodada... Tem a rodada 2. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Experimento letal. Apimentar as coisas. Vamos lá. Não tem como mudar o kit de arma. Eu quero usar outra arma, pô. Só tem essa pistolinha pelo jeito, por enquanto. Então tá. Não queria usar outra arma mesmo. Sou independente. Umbrella Corpse. Apimentar as coisas. Colete as amostras de DNA. Ah, de novo. Mesmo objetivo. Tá, mas pelo jeito... É, a mesma fase. Mesmo mapa. O que é isso aqui? Erva? Ele usa erva direto. Toma. Só pra ficar esperto. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pisotear? Ah, tá. Eu olho pro chão e ele pisoteia. Tá bom. Quero ação frenética aqui. Cadê? Amorição de choque. Não tem como pegar alguma arma aqui. Não, uma arma diferente. Deixa eu jogar um pouquinho com isso aqui. Toma. Toma também. Pera aí. Vou dar pra pistola que eu tô morrendo. Ow! Caramba, o cara quase me acertou. Cara, esse esquema de você mirar em primeira pessoa, tipo, só... Tipo, é um sistema muito simples de mirar em primeira pessoa. É só você... Como se você fosse mirar em um jogo de primeira pessoa mesmo. Só segurar o botão de precisão. Normalmente você só... Normalmente em jogo de terceira pessoa, você só dá um zoom na mira. Aqui não. É só você apertar e ela já fica. Acabou a munição. E aí? Oh, dá uma munição aí, tio. Sobreviveu. Sobreviveu. Eu peguei todos os DNA. Muito bom. Muito fácil, eu diria. Ó. Tá zumbiçando uma porrada aqui também. Aqui é outro nível. O experimento concluído. Obrigado. Próxima fase. Virtude da espingarda. Tá. Eu vou ter uma arma diferente agora? Não. Mas o nome da fase é Virtude da espingarda. Por que eu não vou ter uma espingarda? Eu vou ter uma espingarda. Eu vou ter uma espingarda. local diferente agora é isso aí ou olha pegar arma agora sim porra é eu não faço ideia tá do que aconteceu porque eu dei um tiro na frente do filho da puta ele não morreu mas tudo bem tudo bem não tem problema não a gente tem respawn infinito pega essa porra aí já vaga porque não deu certo já na mocinha agora deu né o pilhote não tempo carrega aí olha e aí não é problema não mas a espingarda é boa o personagem ele anda ele é bem mais ver do carregando a espingarda começa a pingarda também ela é porra aí tem uma outra aqui parece você é melhor ainda tá mas olha a diferença dele andando normalmente com a pistola e com a se liga é diferença opa deu com cheiro hein Aqui está. Toma! Toma! Isso aí, não tenho dó não. Sou independente? Certo, eu gostaria de uma... Cara, eu gostaria de uma fase diferente, porque está chato já, só esse experimento aqui. Triângulo, recompensas, adesivo, umbrella. Desbloqueado ao concluir a missão. Ah, então, completando essa missão aqui, eu vou ter uma recompensa. Tá. Colete as amostras de DNA zumbi. Não foi nada não, mas eu já coletei DNA por bosta, tá? Ah, entendi. Março 16 de 2012. Entendi, porque na hora de selecionar a missão, no canto, no canto esquerdo, na primeira bolinha da missão, na primeira missão, tá assim, é... em março 2012. Ah, e... no último, parece que depois dessa missão, eu vou abrir uma missão lá em cima e uma lá na frente. Uma na parte de cima, da diagonal e na frente. E, digamos que... tá APR, que deve ser April, que é abril. E deve ser um... uma outra data. Que música é essa, cara? E esse lugar aqui já é diferente, não é a mesma missão, não. Não é o mesmo mapa, não. Ô, porra! Não sei se eu tô... vendo se é isso mesmo, mas parece que o jogo tá em 60 fps, mas ele fica dando umas... quedas, sabe? Vai dar umas... dando umas travadinhas. E eu tô ficando sem munição. Ah, é a porra do mesmo mapa. É o mesmo mapa mesmo. E eu preciso de munição. Só queria comentar mesmo. Minha? Bora. Obrigada. Oh, caramba! Esse é meu. Nesse é 될 Hospital. Esse é meu! É, eu sou. Aí ele está! Este é meu. Ele tem teu. Aqui está. Eu sei que tem uns esquema nesse jogo De você pegar zumbi e fazer ele como escudo Só que isso é mais para multiplayer Para você evitar tiro Mas eu sei que eu estou ligado Tem uns esquemas sim nesse jogo O que é isso? Livre-se da fadiga Quais são as recompensas aqui? Posição S Depois eu faço isso Parece que é aqui A partir daqui Como é que é? QG da Tricell Ah, aqui eu vou ter uma arma Uma Shotgun Interessante, hein? Interessante Com Shotgun tudo melhora Quais infernais É, se mata Colete as amostras de DNA Ah, é a caça ao DNA mesmo É o mesmo estilo de jogo Essa musiquinha agora Tá me lembrando o P&D Errou Cachorro Ah, entendi Então eu acho que os DNA Eu tenho que pegar mais os cachorro Uou Cara, eu dei de cara Com o dogzinho aí Tão tá E aí É There it is. There it is. Sample obtained. Sample obtained. Caramba. This one's mine. 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 Here. This one's mine. It'd be a fun. This one's mine. Davis. Talvez dê um cheque ainda. Defender o local. Mas é pra defender mesmo ou você vai simplesmente falar pra eu pegar a DNA de novo? Vamos ver, né? Cara, agora eu tô com a minha tranquinha. Pirada. Ó. Ahn. Ah, eu posso trocar. Não, mas eu não posso trocar uma galera pistola. É, acho que seria demais, né? Eu prefiro a... tô procurando a shotgun até o momento, porque... Acho que contra zumbi a melhor coisa é shotgun mesmo, mas tipo... Vou jogar com a minha tranquinha aqui só pra variar. Poderia, tipo, simplesmente... Tá. Cara, essa música aqui me interrompeu um pouco. Enfim... É... Eu poderia jogar com a metranca. Poderia jogar com a shotgun agora, pra dar melhor nessa missão aqui. E jogar com a metranca só no multiplayer, né? Só que eu não sei que arma que vai estar liberada no multiplayer. Então, por enquanto, vai assim mesmo. Eu acho que eu tenho que ficar naquele objetivo ali. Ahn... Tá. Me liga por isso. Ih, minha munição acabou. Tá. Deixa lá. Ó o cachorro! É outro? Oh! Terminado. Tem um botão que vira rápido aqui? Não. Ai, ai! Ah, ele aqui, ó. bem eu só quero carregar minha arma tá gente só isso o cachorro não quer deixar eu carregar minha arma afirma o 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 sobreviveu que bom poxa isso aqui foi tenso o treinamento de coleção olha agora uma pessoalinha diferente ops bem o 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 adesivo da trissel ah pera será que é o cenário que eu to pensando agora? porque se for velho do 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 É ele mesmo, o vilarejo Ah, como eu queria jogar nessa fase aqui Como eu queria Ah Nossa, nostalgia Tá vendo isso aqui O cara ali falou que nem um bocó Ele não falou ali estar Falou aqui estar, mas tá falando que nem bocó Esse é meu Que que é a cara dos carinha, dos tiozinhos Nossa, ou Caralho, o corvo tá querendo me fuder aqui Filha da puta, velho Hum Entendi Vão lá Ah, fudeu, caralho, tá lotado de gente aqui Ah Ai Ah, liga no dano Esse é meu Esse é meu Ah 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 Ahh Ah Não deixe que se escape, hein? Quero matar! Os caras estão falando de um jeito muito engraçado. Onde está? Eu vou matar! Eu vou matar! Eu vou matar! Eu vou matar! Na frente eu tô passando. Vai fazer picadinha o caralho. Cara, se eles poderiam colocar o cara da motosserra aqui. Vai ficar muito irado. Aí, já tá chegando o final do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do primeiro gameplay. Só do modo offline, em geral. Eu vou fazer do modo online, tá? Não vou fazer só esse gameplay aqui, não. Vou fazer do modo online também. Deve estar bem... Muito bacana. Vai ser, tipo, isso aqui. Mas só que outros jogadores querendo ferrar, né? Equipe e tal. Nossa, vai ter esse muito irado. Enfim, pra encerrar aqui. Deixa eu ver como é o efeito da granada desses caras. Tá bom, né? Então tá. O fim está perto. Bom, é isso aí, pessoal. Se curtiu, deixa um like aí. Curta o... Você sobreviveu. Achei que eu tinha morrido. O experimento concluído. Muito bom. Muito fácil, eu diria, de novo. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal. Compartilha pros seus amigos. Pra redes sociais. Pro whatsapp. Tudo que você tem aí. Espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo em si. Não do jogo. Porque do jogo eu sei que vocês estão com ódio mortal disso aqui da Capcom. Mas, cara. Isso aqui é só um spin-off. Tá? Não é... Não vai ser o formato definido aqui pra Resident. Pra quem não sabe, a Capcom tá lançando, né? A verdadeira franquia Resident Evil 7, né? Ela vai fazer... Vai voltar com o terror pelo que a gente viu o teaser, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aí. Um abraço aí. Valeu, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal